Fala, pessoal! Que bom estar com vocês aqui de volta nesse canal. Aqui, ó, vocês são muito bem-vindos, eu adoro a companhia de vocês. Hoje, eu tô aqui trazendo um assunto, normalmente eu escolho os meus assuntos, né? Os meus temas aqui dentro do canal. Mas esse é um assunto que me impediram bastante. E eu relutei um pouquinho porque eu não me entendia muito bem até que eu refleti e eu vou dividir essa reflexão com vocês, tá bom? A gente vai falar hoje sobre... Existem distribuidores na região, na cidade de vocês, que estão vendendo produtos da sua empresa num valor menor do que da tabela? Então, esse é esse assunto que a gente vai destrinchar hoje. Então, eu dividi em desvantagens e vantagens, começando pelas desvantagens. Desvantagem número um, você não está valorizando o seu trabalho de vendedor, né? Você não está se pagando. Por quê, gente? Vender é uma arte. É uma das profissões mais bonitas que existem. Você presta consultoria, você ajuda, você leva uma solução para a pessoa. E se você vende com uma margem de lucro diminuída, você não está pagando o trabalho que você desempenhou, né? A assessoria que você desempenhou. Então, pensa bem nisso. Segundo, você não está valorizando o produto que você tem na mão. Nós trabalhamos com produtos de alta tecnologia, que não existem similares, são patenteados, inclusive. Então, se você diminuiu o seu valor para buscar uma concorrência com outro produto ou com outro distribuidor, você não está valorizando o seu produto, né? Existe uma ciência atrás dele, existem estudos, existem tudo para que ele chegasse a esse resultado e ele leva resultados. Então, não diminua o preço do seu produto porque você vai estar diminuindo o valor do resultado dele, tá? Terceiro, quando você faz esse tipo de prática, se você está tentando fazer uma concorrência, né? Entre distribuidores ou entre outras marcas, pensa numa coisa. Você está não fazendo concorrência a diferentes, você está fazendo uma concorrência desleal dentro da sua própria equipe. Quando você traz uma pessoa para um negócio como o nosso, né, que trabalhamos em equipe, ele vem, né, na ânsia de produzir, na ânsia de ter resultados, de ter uma margem de lucro que justamente foi colocada por você. Então, quando você faz isso, você está cortando, minando sua própria equipe. Pensa muito bem nisso, tá? Seja mais inteligente e mantenha a sua equipe coesa, ensina a conhecer o produto, a valorizá-lo e aí você vai ter tanto margem de lucro como, enfim, posicionar de fato e corretamente o seu produto e a sua empresa dentro do mercado. Quarto e mais grave para mim é você vai ser antiético. Porque se existe um valor de atacado, né, apenas para distribuidores e um valor de varejo para consumidor, você tem que respeitar a tabela proposta pela sua empresa. Então, a ética é muito importante e a ética faz o profissional. Quinto, né, quinto é importante também. Existem pessoas dentro da nossa organização que escolheram apenas vender. Então, isso, são super bem-vindos dentro da minha equipe. Inclusive, se você é vendedor e gostaria de fazer parte, ó, na nossa empresa é muito bem-vindo. E você não pode atrapalhar o trabalho de um profissional como este, que na maioria das vezes tem esse, né, esse capital como muito importante dentro da sua renda. Então, pense nisso. Pense que existem profissionais de verdade que dependem da venda. E você não pode atrapalhar um mercado, né, sujar o mercado de pessoas que estão trabalhando corretamente. Sexto, você fazer promoções é uma coisa muito, muito, muito legal dentro do nosso negócio. Inclusive, né, do nosso negócio. Inclusive, são artifícios que trazem outros consumidores. Você fideliza o seu consumidor. Mas existem datas festivas pra isso. Existem promoções esporádicas. E isso não pode ser feito ininterruptamente, tá? Quantas vantagens, gente? Até agora eu pensei bastante. Eu não vi nenhuma vantagem em você vender abaixo da tabela. Não existe pra mim. Tenho que refletir mais. Refletir bastante. Alguns meses, inclusive, pra falar com vocês aqui. E eu ainda não encontrei. Então, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado, dado algumas, né, alguma luz aí. Se gostou desse vídeo, compartilha com sua equipe. Compartilha com todas as pessoas que você conheça. Pra que isso seja muito bem posicionado e muito bem esclarecido. Dá um like nesse vídeo se você gostou. Se inscreve no canal, porque como eu já disse, eu adoro a companhia de vocês. Um beijo. Eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau. Tchau.